Olá, minhas alicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenning e hoje eu vou comentar uma afirmação da Andressa Uraque, ex-peoa, ex-fazenda, né, que falou que se sentiu mais usada na igreja do que na prostituição. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. É uma reportagem do UOL, a Andressa Uraque diz que se sentiu mais usada na igreja do que na prostituição. É uma frase bem forte, né, em primeiro lugar é muito interessante a gente pensar as instituições religiosas. Elas são formadas por homens que são por essência falhos, né, que são naturalmente aí cheios de defeitos. Então quando você frequenta uma religião e seja ela qual for, espiritismo, judaísmo, cristianismo, O interessante é você não se apegar nos erros das pessoas, né, porque as pessoas elas são falhas mesmo. Então quando a gente fala do cristianismo, por exemplo, você tem que olhar para Jesus, você tem que olhar para a rocha eterna, você tem que olhar para Deus. Se você ficar olhando para os homens, você não vai parar em lugar nenhum. Porque os homens vão mentir, vão te decepcionar, vão muitas vezes fazer coisas que você discorda. Claro que você está numa instituição e você vê coisas que vão contra a própria palavra de Deus, os seus princípios, os seus valores. O que você tem que fazer é sair e procurar outra, mas não deixar Deus, porque isso não está na conta de Deus. As pessoas fazem isso, muitas vezes até tem o nome de Deus, mas Deus não tem nada a ver com isso. Tanto é, ele mesmo fala que no juízo final muitos virão a ele e falam Aparta-te de mim, malditos, não vos conheço. Porque a pessoa só aprontou, só usou o nome dele para fins escusos e fins próprios, benefícios próprios. O que está cheio de gente aí que usa o nome de Deus para lucrar apenas para o seu próprio benefício. E com certeza Deus não compactua com esse tipo de atitude, certo? Então, eu lamento profundamente que tenha acontecido isso com a Andressa, porque eu estava vendo muitas mudanças na vida dela, né? Espero que ela não deixe o amor maior de lado, que é o amor de Deus. O mais importante não é exatamente o que fazem com você, e sim o que você faz com aquilo que fazem com você. Então, muitas vezes as pessoas são maldosas, fazem coisas horríveis, cometem atrocidades. Isso não pode te afetar no seu âmbito mais íntimo, você tem que ter uma proteção contra isso. Para isso, você tem que estar mentalmente muito bem ajustada, com a sua psique ali em ordem, para você aguentar quando o rojão vir aí em sua direção. Ela também falou sobre doações, que até conversou com a igreja aí, para ter de volta esse valor, que é muito alto, por volta de um milhão e meio de reais. E sobre doações, eu quero tecer alguns comentários sobre isso. Existe o dízimo, que é algo bíblico, né? 10% daquilo que você ganha. Por quê? Porque a igreja tem uma estrutura, né? Você vai para a igreja, tem o banco que você está sentado, aquele banco não foi de graça, tem a luz, tem a água que você utiliza quando vai ao banheiro para dar descarga, tem a água do bebedouro. Enfim, existe toda uma estrutura física que precisa ser sustentada, e para isso é solicitado o dízimo para manutenção da casa do Senhor. E tem alguns funcionários fixos também dentro da igreja que precisam de pagamento, computadores, tesoureiro, enfim, essa questão aí da manutenção básica. Agora, você na hora de doar os seus dinheiros para qualquer instituição, não estou nem falando só igrejas, cristianismo, espiritismo também tem doações, catolicismo também vive de doações dos seus fiéis, enfim, você tem que pensar muito bem, né? Porque assim, você está dando por emoção? Ah, eu vou dar meu tudo. Tem igreja que fala algumas palavras bonitas, né? A pessoa sai de lá até sem a chave do carro, foi de carro e volta de ônibus. Pera lá, você acha que Deus, ele precisa disso que você está fazendo? Um sacrifício a ponto de colocar a vida da sua família em risco, de dar tudo que você tem, que você conquistou? Não, Deus não é Deus de bagunça, tá? Então, na hora que você sentir aquela vontade de dar o seu tudo, porque as palavras bonitas foram sendo ditas, vai com calma, pensa. Deus, ele não exige algo de você que seja um fardo enorme que você não possa carregar. O fardo de Jesus é leve, né? Então, o que ele deixa claro nas escrituras é os 10%, dizem, e a oferta? E a oferta, você pode ofertar o valor que você quiser, né? Mas pense com sabedoria, com tranquilidade, né? Esse valor das doações que ela deu aí de um milhão e meio. Achei um valor bem considerável, bem alto, né? Será que ela não foi levada pela emoção para dar todo esse valor? E ela falou que tem como comprovar. Provavelmente ela fez transferências bancárias. E com certeza se ela entrar com o advogado, ela consegue reaver esse dinheiro, né? Porque se ela comprovar que foi induzida emocionalmente. Só que para que você não caia nessa, é só você refletir. Toda vez que você for doar o seu dinheiro, e não estou falando somente de igrejas. Às vezes uma instituição de crianças carentes, de idosos, enfim. Uma ONG, né? Pense bem, avalie bem para onde esse dinheiro está indo. Conheça o local onde você vai doar o seu dinheiro. É uma instituição registrada? É uma instituição séria? É uma instituição que realmente está fazendo um trabalho honesto? Um trabalho idôneo, né? Veja bem, tem muitas igrejas que fazem um trabalho incrível na comunidade. A minha igreja mesmo, nessa pandemia, doou muitas cestas básicas, né? E tudo isso foi feito com doações dos fiéis. Então, assim, a gente tem que pensar para onde está indo o nosso dinheiro. Você vai doar para uma igreja que é conhecida. Eu não vou nem continuar mais esse papo, porque senão vou ficar falando de outras igrejas. Acho que isso não é interessante. Mas, e tome cuidado para onde você vai destinar o teu tão suado dinheirinho. E o que você achou dessa história da Andressa Uraque? E agora ela está usando esmalte vermelho, que é uma baboseira, né, gente? Eu não uso esmalte porque eu tenho preguiça, mas... Você pode usar esmalte vermelho? Você pode... Ela colocou também coisa no... No cabelo, como é que é mesmo? Mega hair, né? Cara, o que Deus procura nas pessoas é um coração puro. São verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus não está vendo a sua unha, se você tem mega hair ou não, se você é careca. Deus te ama do jeito que você é e Ele quer que você venha a Ele do jeito que você está. E não faz sentido você ficar cheio de usos e costumes, com uma santidade exterior, sendo que o que você tem que cultivar mesmo é o seu interior e o seu coração. Deixa o like neste vídeo, compartilhe se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal. E é isso aí. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau, tchau.